Música Após a falta de luz no centro da cidade de Pato Branco, ocasionada por um acidente de trânsito, por volta das 3 horas e 40 minutos da manhã de segunda-feira, dia 3, três rapazes quebraram a vitrina da loja 50 Ground, com um paver de calçada, da onde furtaram na sequência dois pares de tênis. Quase meia hora mais tarde, um dos rapazes do grupo voltou ao local para furtar mais um par de tênis, sendo flagrado pelo sistema de segurança. 20 minutos depois, o mesmo elemento volta ao estabelecimento comercial, onde foi filmado novamente pelas câmeras, furtando mais um par de tênis. De acordo com informações dos proprietários, o prejuízo ultrapassa os R$ 1.500.